Oi amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer um top pra você que está com o cabelo elástico, fragilizado, muito quebradiço que não sabe mais o que fazer, por onde começar um tratamento o seu cabelo está pedindo socorro então eu trouxe um top de queratinas maravilhosas que eu amo de paixão, que sempre que o meu cabelo está derrotado daquele jeito que só Jesus na causa, eu uso uma dessas queratinas que eu selecionei aqui eu selecionei umas quatro que valem muito, muito a pena mesmo não reparem os barulhos, ignorem por favor então eu selecionei essas quatro que me salvam realmente e eu espero muito ajudar vocês com mais um top deixa aquele likezinho aqui pra me ajudar se inscreve aqui no canal se você é novo, nova por aqui vem pra cá fazer parte desse nosso canal compartilha aí esse vídeo com a família, com os amigos, com todo mundo agora vem comigo e a primeira queratina que me salva real sempre que o meu cabelo está detonado eu gosto de usar que é a queratina Daniele Gold essa daqui é a nova versão é a Max Queratina V com extrato de bambu eu já usei muito a versão antiga essa daqui eu comprei não tem muito tempo que é a nova versão, né? essa daqui tem o extrato de bambu e ela é muito boa é liberada aloinopu não tem parabenos, petrolatos, parafina líquida na composição é baratinha eu paguei nessa daqui de 120 ml eu paguei, gente, foi 13 reais se eu não me engano foi bem baratinha vocês encontram em farmácias então ela é incrível mesmo para ajudar a tratar do cabelo danificado aqui diz que é para cabelos danificados é um tratamento reconstrutor da fibra capilar contém 13 aminoácidos que vão ajudar a reparar os fios e tem aí, como eu falei para vocês o extrato de bambu que vai dar essa hidratação então ela é uma queratina que dá um tratamento muito maravilhoso no cabelo eu pretendo fazer resenha dessa daqui para vocês aqui diz que trata profundamente reparando da raiz as pontas então sim, é uma queratina que vale muito a pena se você está com o cabelo muito quebradiço fragilizado ela vai ajudar muito a tratar do seu cabelo e você vai pagar bem barato e a segunda queratina essa é incrível eu tenho há bastante tempo ela é bem antiguinha e eu não abro mão de tê-la aqui em casa que é a tarja preta da Lola essa queratina vegetal é incrível ela tem vários aminoácidos que reparam os fios também é uma aguinha é bem líquida mesmo é um líquido transparente e eu apliquei essa queratina aqui no cabelo de uma amiga minha que estava elástico e ela super deixou o cabelo forte e sério eu fiquei muito surpresa com o resultado que deu porque o cabelo da minha amiga estava bem danificado mesmo daquele jeito que só Jesus para ressuscitar o cabelo dela e essa queratina que deu conta de ressuscitar sério eu gostei muito é uma queratina vegana não é testado em animais é totalmente liberada para as técnicas lo e no pool você pode usar e abusar se você tiver com o cabelo bem fragilizado você usa aí uma vez na semana depois você vai aumentando o prazo aí passa a usar de 15 em 15 dias depois uma vez no mês porque é um produto potente essa daqui da Lola essa queratina não é baratinha ela custou eu acho que foi 39 reais 30 e poucos reais então não é um produto baratinho deixa eu ver aqui quantas gramas vem 250 ml então é um produto que você não vai usar sempre não é baratinho mas você não vai usar sempre então você vai economizar essa daqui eu já tenho há bastante tempo ela deve estar por aqui está bem levinha mas é aquele tipo de produto que você usa e deixa o seu cabelo incrível principalmente se ele estiver derrotado e a terceira é claro que ela não poderia faltar porque ela é simplesmente incrível gente que é a da Prohal essa queratina aqui Prok ela é muito maravilhosa eu usei ela no cabelo da minha sogra que tem descoloração a minha sogra é loira e estava com o cabelo muito frágil mesmo muito quebradiço então eu fiz um tratamento e usei essa queratina aqui e o cabelo ficou top top mesmo uma motoca merece pronto passou essa queratina aqui ela tem o óleo de coco então ela promove uma nutrição ela não deixa o cabelo duro não deixa aquele aspecto áspero grosso então ela é incrível aqui diz que ela promove uma reparação intensa força maciez brilho é livre de parabenos e petrolatos ela é totalmente liberada para as técnicas loinopul ela é maravilhosa vale muito a pena também é um líquido ela é bem cheirosa bem cheirosa ainda por cima para completar e é líquida mesmo deixa eu mostrar aqui rapidinho tá vendo é bem líquida deixa eu espirrar mais ela é bem líquida mesmo é uma aguinha muito cheirosa que deixa o cabelo macio ela não deixa o cabelo duro além de deixar o cabelo forte deixa eu limpar aqui ela deixa o cabelo macio sabe cheiroso e muito bonito deixa o cabelo muito brilhoso então é uma queratina que vale muito a pena e a quarta e última queratina mas não menos importante é a queratina hidrolisada da Blue Cam Profissional que é incrível gente eu não me lembro se eu já trouxe a resenha dessa queratina aqui para vocês se eu não trouxe eu pretendo trazer porque realmente vale muito a pena ela é muito boa é liberada aqui diz que ela recupera cabelos danificados e protege a fibra capilar das agressões externas com um resultado imediato deixando os cabelos fortes resistentes e brilhantes previne pontas duplas e aumenta a resistência dos fios ela é muito boa e você pode também estar batizando máscaras com ela você pode pegar por exemplo uma máscara baratinha da Scala e colocar um pouco dessa queratina aqui que ela vai ficar bem potente a máscara e você pode aplicar aí na sua etapa de reconstrução o seu cabelo vai ficar maravilhoso ela não deixa o cabelo rígido duro com aquele aspecto de palha ela deixa o cabelo macio brilhoso e muito forte então vale super apena é líquida também deixa eu espirrar aqui pra mostrar pra vocês olha é bem líquida vendo é liquidazinha e também é cheirosa tem um cheirinho muito gostoso de creme assim sabe é um cheirinho muito bom é um perfume muito bom e o cabelo como eu disse fica muito bom mesmo porque essa marca Blue Cam é uma marca de salão de beleza então é de produto profissional que vai recuperar o seu cabelo danificado elástico bem quebradiço então sim vale a pena essa queratina aqui eu espero ter ajudado vocês com mais um top eu espero que vocês tenham gostado deixe aquele likezinho aqui pra me ajudar se inscreve no canal um beijo pra vocês fiquem com Deus e até os próximos vídeos tchau tchau